O meu fôlego é a paz Já fez voz pra mim, filha E nunca me cansarei Posso ouvir Vamos andar É mais doce do que eu quero Repetir a guerra Dessa cor E é mais doce do que eu quero Repetir a guerra Já me foi Foi doido que eu vou aqui Pelo forte que eu vou Já me vi Pelo forte que eu vou aqui 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 É o que? É o lugar É o lugar É o lugar O rei da glória Uma coisa é fiel